Já aqui em Cascavel, a gente também fala de uma situação grave que foi registrada na manhã de hoje, uma denúncia de suspeita de trabalho escravo. Acompanhe na reportagem. Segundo a denúncia, o esquema acontecia nesta borracharia às margens da BR-369, próximo a Cascavel. Pneus contrabandeados do Paraguai entravam no Brasil sem nota, em carretas como esta, e eram negociados. Olha só a situação desse pneu. Praticamente não tem borracha aqui no meio, está quase na lona. Esse outro aqui também totalmente careca. Segundo o que apurou a guarda municipal de Cascavel, aqui na borracharia, então, eles colocavam esses pneus velhos no caminhão e seguiam até o Paraguai. Lá, trocavam por pneus novos, zero quilômetro, e voltavam aqui para a borracharia. Esse esquema seguia-se várias vezes por dia. Foram apreendidos cerca de 30 pneus. Um produto similar chega a custar mais de 2 mil reais na internet. Uma carreta aí de origem paraguaia, ela vinha calçada com esses pneus novos do país de origem aí, e chegava aqui, fazia troca, colocava pneus velhos e voltava para buscar mais pneus. Durante a abordagem, a guarda municipal flagrou três paraguaios trabalhando e morando dentro da borracharia. No local, colchões, móveis e utensílios velhos e sujos. A guarda acionou o Ministério Público do Trabalho. Quando a equipe chegou no local, além dessa situação do contrabando de pneus, foi constatado que havia aproximadamente 3, 4 funcionários de origem paraguaia. Os mesmos, aparentemente, vivem em situação insalubre aí dentro da borracharia. Já foi feito contato aí com o Ministério do Trabalho para os procedimentos cabíveis. Os três borracheiros paraguaios, o motorista do caminhão, que também é do país vizinho, e uma brasileira que administrava a borracharia, foram levados para prestar depoimento. Os proprietários da borracharia seriam de Foz do Iguaçu e não estavam no local no momento da abordagem. E agora a gente aguarda o desfecho da investigação. E agora a gente aguarda o desfecho da borracharia. E agora a gente aguarda o desfecho da borracharia. E agora a gente aguarda o desfecho da borracharia. Obrigado.